Filho, eu quero beber Black CDs Aqui toca, são as melhores Liga, seu barco de trajeira rei Precisa repetir várias vezes esse som Daqui pra escolar da louça E a janela vai temer na rua toda Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar Ali não tava mais do que vi ela escura E me deixava na loucura Num olho de pau Se o outro que tá e vira rei Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra escolar da louça E a janela vai temer na rua toda Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Paredão do Mesquita Filho do Rio Só toca aí Mesquita Filho do Rio O homem do Paredão O raparinho do que só o garra Para meu rio Black Cediz Black Cediz Pacífico O raparinho do Pinguim Me liga se o banco de trás vira rio Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra escolar da louça E a janela vai temer na rua toda Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar A vida não tava mais do que vi ela escura Que me deixava na loucura No olho de pá Se o banco de trás vira rio Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra escolar da louça E a janela vai temer na rua toda Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Oh, senhor C.D. Moral de por Para do rei Viu C.D. Amarinhado, sim Nem direto E oi, alô Black C.D.S. Black C.D.S. Me liga Se o banco de trás vira rio Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra escolar da louça E a janela vai temer na rua toda Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha E vive realista Eleva o nível do imprevisível Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar Além da outra vama e do que vi ela escura Que me deixava na loucura No olho de pá Se o banco de trás vira rei Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra escolar da louça E a janela vai temer na rua toda Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realista Eleva o nível do imprevisível Diz que eu tenho minha longa E foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realista Eleva o nível do imprevisível Carinho tá dançador demais O que que aconteceu? A mulher dele deu muito bom de paz pra ele A gente sabe Black CDs Carinho Ô Vitinho Ora vem do CD Mulher Ora vem Black CDs Black CDs Aqui toca só as melhores Bora boneca Boneca Mente milionário No corpo e pavelado Não gostado Não se insere da visão Que eu tenho De perto de jeito Quando eu fico apaixonado Seu romântico é saudável E a mãe me deu bem Quando a saudade bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito O brinco Gosto de pé De lado Me pio nesse rabo Gostoso caralho Bota a porta Quando a saudade Bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito O brinco Gosto de pé De lado Me pio nesse rabo Gostoso caralho Bota a porta Dora do rei Diz aí Viva o seu Deus Dora do rei Você é barbundo O homem da divulgação Dora do rei O dinheiro Black CDs Black CDs Eu sei que um dia Nessa vida tudo passa Mas meu filho É vontade que eu tenho que passar Meu bem Dinheiro não é problema Hoje quem me não pega Graça na fumaça Quem sabe E cabra Gente milionário No corpo de favelado Gostado Nosso estilo E da visão Que eu tenho Me pego de jeito Eu não fico apaixonado Sou romântico Saltado E amanhã Meu bem Quando a saudade Bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito O brinco Gosto de pé De lado Me pio nesse rabo Gostoso caralho Bota a porta Quando a saudade Bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito O brinco Gosto de pé De lado E pio nesse rabo Gostoso caralho Bota a porta Oi, diga Agora meu rei Oi, diga Oi, diga Oi, diga Black CDs Black CDs Vão ter tanto padrinho Os meninos Pelé É compadre E a festa Em estado de compadre Bem-vindo Fica à vontade Aqui é interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamando a pressão Se tem porco de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Vem cá, papai Aqui é interior Pega de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamando a pressão Se tem porco de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É boda Vambora, bebeu Vambora, bebeu Agora, galera do interior É boda Respeita o meu povo Que veio na vossa A galera do interior É boda Vambora, carlinho Vambora, bebeu Agora A galera do interior Carlinho Tá dançado, mano Bora, meu rei Bora, hein Também o homem é dono de fazenda, né, mano? Com queijo Ovo de pá todo dia Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Leque, se Deus Leque, se Deus Bora, carlinho Minha irmã Bora, meu rei Viva, seu rei Bora, meu rei Bem-vindo Fica à vontade Aqui é interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamando a pressão Se tem porco de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamando a pressão Se tem porco de verdade Aumenta o som do paredão O Carlinho É foda Vambora beber uma Vambora beber agora E o Carlinho É foda com o mioco de pato Pra poder subir no gancho A galera do interior É foda Vambora beber uma Vambora beber agora A galera do interior É foda Vambora beber uma Não tem mais Careca, meu irmãozinho Sai do gancho Meu amigo Careca Vambora do rei Como só quer ser o Carlinho Quer ficar do gancho direto Oi, oi, maravilhoso Lexidez Lexidez Exalou, Marcos, tu vai quebrar o espiácio da mulher Dona boneca Lexidez Lexidez A que toca são as melhores Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Vem na vida de gato que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome tomão Meu laço de esfora, meu velho jimpão Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavateiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei minha fazenda antiga, viola As duas esfora, meu velho vaqueiro Deixei a minha antiga, viola E o pai cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavateiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Leque Cidês Leque Cidês Bora Carlinhos, meu rei O homem saiu do branco Oi, Diego Bora, meu rei Alô, careca, meu rei Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavateiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Vem da vida de gato Deixei meu cavalo de nome tomão Meu laço de esfora, meu velho jimpão Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavateiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei minha parceira da antiga, viola Adua espada, meu velho vaqueiro Deixei a minha antiga, viola E o pai cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavateiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Bora Carlinhos, meu rei Cidade não é ambiente, cavateiro não Homem casado Bora meu rei, você ama meu rei Olha aí Leque cedês Leque cedês Você ama cedês Olha aí Ai, 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 ai Bora dele Bora de, bora dele Olha aí Oi, pra pisar da boca Leque cedês Leque cedês Aí não tem problema não Não dá problema Que dá problema É não tem foco pra dançar Como papai dançou Como mamãe dançou Gonzaga ensinou A gente pra gozar Como papai dançou Como mamãe dançou Gonzaga ensinou A gente pra gozar Chegou no forró 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 Cheguei no forró, arrojado de quenga Aí não tem problema não, não dá problema Me dá problema, eu não sei forró pra dançar Cheguei no forró, arrojado de quenga Aí não tem problema não, não dá problema Me dá problema, eu não sei forró pra dançar Como o papai dançou, como a mãe dançou Gonzaga ensinou a de hipocosa Como o papai dançou, como a mãe dançou Gonzaga ensinou a de hipocosa É no calão do pão, o machuço engana A morena dança, a gente se agarrou É no calão do pão, o machuço engana A morena dança Cheguei no forró, arrojado de quenga Aí não tem problema não, não dá problema Me dá problema, eu não sei forró pra dançar Cheguei no forró, arrojado de quenga Cheguei no forró, arrojado de quenga Aí não tem problema não, não dá problema Me dá problema, eu não sei forró pra dançar Oi Diego Bora do rei